Lago das Rosas, Goiânia, Goiás Olha, que lípido, né? Será que agora está na época da seca? Na época da chuva, fica mais bonita ainda, né? Vim aqui fazer um exame O exame do ouvido Que eu estou perdendo a audição Estou aqui aproveitando um pouquinho Aproveitando um pouquinho Lago das Rosas Estamos no período de férias Mês de julho, né? Mês das férias A criançada aproveitando aí Mês de julho, né? Mês de julho, né? Obrigado.